Um dos desafios de pais e responsáveis é manter o cartão de vacina dos pequenos atualizado. Mas às vezes quem deveria dar o exemplo por algum motivo se esquece de comparecer aos postos para também ser vacinado. As crianças acompanhadas dos pais dão o exemplo quando o assunto é completar o calendário vacinal. Já os adolescentes, quando ganham asas para a fase adulta, deixam a desejar. O que reforça essa afirmação são os dados do Ministério da Saúde, mostrando que mais de 80% das pessoas com idade entre 25 e 29 anos não completaram a imunização no Estado. O mesmo se repete com mais de 70% das pessoas que têm de 30 a 49 anos. A responsável pelo departamento de vacinação em Governador Valadares faz uma alerta aos públicos sobre quais doenças as pessoas podem se proteger. Todo adulto precisa tomar a dupla adulto que protege contra difteria e tétano. Precisa ter três doses de vacina da hepatite B na vida. Se ele tomou enquanto criança, enquanto adolescente, ele está com a vacina atualizada. Por isso é importante ele levar a caderneta na unidade de saúde para fazer essa avaliação. Todo adulto precisa ter, pelo menos, uma dose da vacina de febre amarela. Conforme a idade, precisa ter duas doses da tripse viral que protege contra sarampo, cachumbo e rubeula. Dependendo da idade, basta ter uma dose desta vacina. Então, é importante, volto a frisar, receber a orientação e seguir a orientação. Ana Paula decidiu ficar fora dessa estatística negativa de não vacinados. Assim que as campanhas começam... Sempre que passa campanha de gripe, tétano, eu sempre tomo. Passa no jornal, passa na televisão, eu vou lá no posto, tomo tranquilamente. Então, o meu está 100% completo. A partir dos 20 anos, sete doenças podem ser evitadas com apenas quatro tipos de vacinas. E detalhe, todas elas são oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Até quem perdeu a carteirinha de vacinação pode recomeçar e completar o calendário. Quem tomou vacina de 2015 para cá, todas essas doses estão num sistema que foi criado para lançamento de todas as vacinas aplicadas no país. Então, facilita, a gente consegue obter este histórico. Agora, quem não tem vacina nesse período, infelizmente, ela precisa iniciar, reiniciar, caso ela já tenha tomado, todo o esquema vacinal específico para o adulto. Na manhã desta quinta-feira, o setor de imunização, que funciona na região central de Governador Valadares, ficou sem energia elétrica. O motivo foi um incêndio na rua Barão do Rio Branco. Este incidente interrompeu as atividades no local, mas nenhuma vacina e nem insumo foram danificados. Toda queda de energia, ela pode causar algum dano em relação aos produtos. Mas as câmaras que nós, aqui em Governador Valadares, estamos utilizando nas unidades de saúde, elas têm um mini gerador, uma bateria extra que mantém a temperatura dessa câmara específica para vacina por um certo período de horas. E aqui, no setor de imunização, que é o que a gente chama de rede de frio, que é onde a gente armazena todo o estoque de Governador Valadares, que a gente recebe do Estado essas doses, nós temos também um gerador que mantém a energia suficiente para garantir o funcionamento perfeito das câmaras que armazenam essas vacinas. Então, nós não tivemos dano e geralmente a gente não tem dano devido a esse gerador.